E para tornar a indústria da pesca mais competitiva e também aumentar a renda das famílias de pescadores, esta semana será lançado o Plano Safra da Pesca. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que com o plano, a previsão é dobrar a produção de pescado no país. Nós vamos investir 4 bilhões e 100 milhões de reais até 2014. E assim, dobrar a produção de pescado no Brasil, chegando a 2 milhões de toneladas por ano. Nós vamos aumentar o crédito. Vamos investir em assistência técnica, estimular a formação de cooperativas, ajudar a melhorar as condições de armazenagem e a comercialização do pescado. Além disso, nós vamos investir em pesquisa para aumentar a produtividade do setor. Combinando tudo isso, vamos tornar nossa indústria da pesca muito mais competitiva e também aumentar a renda das famílias de pescadores, porque muitas delas ainda vivem na pobreza.